E seguimos o nosso Monsaico Baiano com o projeto Conexão Bahia na área de atuação da TV Oeste. Renatinha, mais uma vez, gastou toda a sua coragem em 2015, inclusive me chamaram, disseram que esse ano, ano que vem, vai ter que ser eu. Estamos negociando. Renatinha desceu mais uma vez o Rio com muita aventura. Aperta o play. Depois de dois dias de aventura aqui bem perto de Correntina, eu cheguei na cidade pronta para descansar. Achei que eu ia encontrar aqui muita tranquilidade, muita paz de uma cidade do interior. Só que eu estava completamente errada. Aqui em Correntina, eu encontrei ainda mais aventura. E agora vocês vão ver como é que eu terminei essa matéria assim. Molhada, descabelada e praticamente desmaiada. Para começar, a gente encontrou Tales, que é de um grupo de aventureiros aqui de Correntina e conhece tudo de aventura aqui da região. Quem chega na cidade não imagina que tem tanta coisa radical para fazer, né, Tales? A gente tem essa riqueza de rios, de trilhas, de morros para a gente aventurar. É um verdadeiro playground natural. A gente se diverte muito aqui. E esse grupo existe desde quando? O Perno Gerais, ele realiza as atividades há pouco mais de dois anos. Correntina tem uma beleza natural muito grande, precisa ser explorada de forma consciente. E o Perno Gerais, o intuito é, para conhecer o município de Correntina, de fato tem que colocar o Perno Gerais e desbravar essas trilhas que a gente tem por aqui. Gerais é o nome dessa região aqui, que está no finalzinho aqui, quase em Goiás, né, no oeste do estado. É, na verdade é um bioma de transição entre o Cerrado, do estado de Goiás, e a Caatinga, do estado da Bahia. Então essa parte de transição entre o Cerrado e Caatinga é denominada Gerais aqui pela região. O que é que a gente vai fazer hoje? Colocar o Perno Gerais. Então vamos nessa. Caminhadinha, para esquentar, já estamos suando, né? Deu para suar um pouquinho. Agora, onde é que a gente está? Aqui é no alto do Morro do Estreito. A gente cansou para fazer essa subida, mas todo ano tem gente subindo esse mesmo morro para fazer aqui os cumprimentos religiosos da Semana Santa também. É um lugar de peregrinação com um visual incrível da cidade. A gente consegue dar um refresh na mente quando a gente chega aqui, de meditar, de ver a paisagem bonita. Dá para a gente refrescar e relaxar bastante a mente aqui. Vamos dar uma olhada no visual. Você, como bióloga, o que é que você acha dessa região aqui? O que tem aqui diferente que a gente não encontra no resto do estado? Tudo. Temos riquezas que em outros lugares não tem. Nós somos banhados por cinco rios de água cristalina e a transição também do bioma, que é serrado com caatinga. Já fizemos nossa caminhada, nosso trekking, mas está só no começo da aventura, né? É isso. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora pedalar, fazer uma trilha aqui até um lugar muito lindo. Precisa ter muita força na perna ou é devagarzinho? Alguma ladeira tem que subir mais rápido, né? Mas algumas coisas tem que ter bem devagarzinho. Qual que é a vantagem de andar de bicicleta, fazer esses passeios de bike aqui em Correntino? O corpinho fica só luxo. Fica todo sarado. Lógico. Eita, Juliana, já estou ficando cansada, mulher. E o passeio ainda está na metade, é? A ave, a minha maquiagem já está toda borrada, mulher. Meu óculos, ninguém sai. Chama a maquiadora Juliana. Agora, o bom humor, eu já vi que no grupo é por sua conta. Você é que vai animando o pessoal, né? Qual que é o segredo para conseguir dar trilha até o final sem cansar? Me dá aí essa dica. Todo grupo tem que ter uma pessoa que alegra ou várias pessoas que alegram a galera, né? Mas como é? Você vai cantando uma musiquinha daqui até lá? Eu já soube. Como é que é isso? Eu vou subindo, vou subindo devagarinho. Eu vou querendo, vou pegar um gás. Por quê? Eu sou pé no Gerais. Por quê? Eu sou pé no Gerais. Fase 3 da nossa aventura aqui em Correntina. Mais tranquila? Mais ou menos, nem tão tranquila assim. Ave, pra que que eu inventei esse negócio de mosaico, hein? Ainda tem que entrar na água, Juliana. Vou ficar toda molhada. Como é que pode, mulher? O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai adrenalizar um pouco nas águas do Rio Correntina com o raft, a canoagem, pra lavar a alma e encerrar com chave de ouro essa matéria. Lá na cidade, ele é só tranquilidade, mas aqui, outros estão aí. Aqui a gente tem um pouco de adrenalina, tem que tomar cuidado, equipamento de segurança é sempre importante. A instrução do pré-descida é importante também, pra gente fazer uma descida tranquila, com adrenalina, porém com segurança pra todo mundo. Ei, coisinho, vá devagar, devagar, coisinho. Se eu cair aqui, eu vou quebrar minha clavícula. Ei, calma, coisinho. O que a gente vai encontrar nessa descida? Quanto tempo? Qual o nível de dificuldade? Essa descida até Correntina tem cerca de 4 a 5 quilômetros de rio. Daqui até lá tem algumas corredeiras e uma cachoeira, conhecida como Cachoeira da Zumba, que a gente vai passar por ela lá pra ativar um pouco o nosso sistema nervoso aqui. Ai, meu Deus. Vamos nessa, então? Então partiu. Coisinho, eu não posso cair, não, coisinho. Eu entrei agora aqui nesse negócio de mosaico. Pelo amor de Deus, coisinho, me ajude. Ave Juliana, graças a Deus, acabou. Agora eu vou aqui só terminar essa matéria, viu? Seis quilômetros de descida de rastro e com um pouquinho de emoção aqui na Cachoeira. Valeu, galera. Muito obrigada. Adorei. E ainda tem muito mais pra fazer em Correntina. A gente só mostrou um pouquinho, né? Tem sim. Então eu espero que vocês gostem das nossas aventuras. Quem quiser viver adrenalina, contato com a natureza, vem pra Correntina Bahia, vem colocar o pé no Gerais com a gente. Pé no Gerais. Pé no Gerais.